Sejam bem-vindos à Liga de Futebol de Luanda. Joãozinho Maradona, muito boa tarde, muito boa tarde. E a nossa pergunta é pura e simplesmente a seguinte. A terminar esta partida, a formação do Elite teve um jogo bastante equilibrado. E mesmo no equilíbrio, a cair do pano, infelizmente a formação do Zango acabou perdendo o jogo. Olha, dizer que acima de tudo nós estivemos diante de uma excelente partida de futebol da 27ª jornada desta Liga de Futebol de Luanda. Um jogo que foi ganho nos pormenores, não é? Foi feliz a equipa do Elite, ou da Elite, como poderia ter sido também da escola do Zango. Pensamos que, acima de tudo, valeu por este futebol dizer que o melhor do jogo foi, de facto, o comportamento do público que aqui esteve no R20. O negativo do jogo, não encontro o negativo do jogo. Dizer que também o quarteto de arbitragem, chefiada pelo arco experiente José Sebastião Machia, levou nota 4 por tudo quanto fez para esta partida. Passou em clume no jogo, apitou aquilo que tinha que ser apitado. Passou muito discretamente, porque os jovens, quer da Academia Elite Real, quer da Escola do Zango, permitiu com que este quarteto de arbitragem também fizessem o seu trabalho da melhor forma. Portanto, mais uma vez, fica registrado com um dos grandes jogos neste culminar da Liga de Futebol de Luanda, entre a Academia Real, Elite Real e a Escola do Zango. Aos nossos internautas que acompanham sempre e que nunca deixaram ficar o mal, a TV Belas, nós agradecemos e dizer que amanhã estaremos juntos na Cidadela, quer para o jogo do período da manhã, quer para o jogo do período da tarde. Continuação de um ótimo sábado para todos nós e um abraço a si, Augusto Eurisman, foi sempre um prazer trabalharmos juntos. Obrigado, Joãozinho Maradona, João Neto, que pelo menos tive a humildade de acompanhar esta partida. Terminada, Real 2 e Escola do Zango, uma partida de futebol com bastante qualidade. Nós voltaremos a estar juntos numa próxima oportunidade. A nota do árbitro, nosso amigo Baxia, teve a nota 4. A nota 4 é menos uma, relativamente à nota máxima. Qualidade aos árbitros da nossa província de Luanda. É tempo para o Conselho Nacional de Arbitragem acompanhar também a Liga de Futebol de Luanda. Um grande abraço para todos os nossos internautas. Voltaremos a estar juntos numa próxima oportunidade. Não se esqueça que a TV Bela continua a fazer história. Amanhã temos mais transmissão. Um grande abraço. Estamos juntos. TV Bela, juntos criamos a nossa história.